Você não pode ser preso se você não cometer o crime, cara Bota o crime, bota o crime, bota o desacato Não, nós não podemos inventar um crime pra você O que é que você te xingar? É outra coisa Posso? Você vai me bater? Rapaz, olha só Olha só Não, eu não vou te botar Eu quero ser preso, velho, por favor Olha só Filmei, filmei Eu quero ser preso Eu quero que o presidente, por favor, me ajuda Me dê uma dura, por favor Me dê uma dura Por favor, me dê uma dura Ei, eu quero uma dura Eu quero uma dura Alô, polícia Eu tô... Bom trabalho Eita, porra Eu sou bandida Porra, foi embora a polícia